Caminhando bem cansado Talvez estaria Sem ter por onde ficar E sem alimentar Pela estrada seguia Na chuva ou na tempestade Até pra cidade ele prosseguia Quando chegou na cidade Comer à vontade ele não poderia Tristificou teu semblante Nenhum restaurante lhe atendia Mesmo o resto de comida Se fosse servida lhe fortalecia E até mesmo um pedaço de pão De bom coração ele agradecia A noite seu era Natal E muitos afinal Grande ceia fazia E o homem num banco da praça Tão triste, sem graça Sem ter moradia Tão solitário ele estava Mas não reclamava Por nada que via Sem ter sequer um panetone E esse pobre homem num banco dormia Dos fogos que o povo soltava O espaço brilhava e tudo coloria E após a comemoração E após a comemoração Veio um grande apagão E faltou energia Toda fartura da mesa Muitos com certeza não enxergaria Porém se avistavam Porém se avistavam clarão Sobre um cidadão Que no banco dormia Na terra ninguém é ninguém Nunca julgue alguém Isso não lhe conduz O mestre foi crucificado Por nós judiado E morreu numa cruz Não queira ser importante O nosso comandante É somente Jesus Mude sua caminhada Existe uma estrada Existe uma luz Existe uma luz